O Prémio Morna Eu comecei a cantar em uma bomba de combustível, na São Vicente, John Miller. Eu comecei a cantar em várias casas de música, no seu bar, lá com a convenção, que pode esquecer as raízes a mais. Eu sei que fazemos o que é minha hoje, eu sei que apoiá-me. E ter recebido esse prémio, onde quando eu comecei, tem pessoas de dúvida de mim. E saber que estamos chegando a um ponto onde as pessoas já estão associando a morna para mim, é o seu orgulho. O meu sonho é grande, grande, muito grande. Esse é o que eu agradeço, o meu estúdio. Minhas mãos na Portugal, o cotelinho na Portugal, onde eu queria, no meu bairro. Tudo ele ganha em Santa Cruz, ali na Cabo Verde. Que tem a minha força de inspiração, de lá que bem. E, pá, muito obrigado mesmo por tudo, você se sente completamente feliz. Basta o meu sorriso, o meu olho está flatulado, nunca me se flamar lá. Foi uma grande felicidade, porque eu já tinha vindo cá tocar duas vezes a Cabo Verde com os da Weasel, que eram a minha banda, mas em nome próprio foi a primeira vez. E fiquei muito feliz, até porque, nesta fase da minha carreira, eu estou a reaproximar-me um bocado, timidamente, mas estou a reaproximar-me das minhas origens, a nível musical. E foi muito importante para mim ter tocado aqui, nesta montra tão grande que é o CBMA. E, pá, foi um misto de nervoso, com alegria, com felicidade. Eu acho que correu bem, estou muito satisfeito. Bom, eu começaria por dizer que é um misto de sentimentos, não é? Misto de sentimentos porque temos a particularidade de 25 anos depois, eu regresso estas instalações, onde dei o meu primeiro show em 1993, desta vez para participar de um evento de grandiosidade internacional. É o evento das premiações daquilo que é feito de bom na música caboverdiana e, obviamente, ser alvo de um convite do CBMA para, enfim, colaborar neste grande feito, é sempre qualquer coisa que move com os meus sentimentos, sobretudo de gratidão. Quero deixar aqui um muito obrigado ao Sr. Gilito, em nome do CBMA, meter endereçado este convite que prontamente aceitei, com muita honra, estou aqui e espero poder continuar a merecer o respeito e a consideração deste público que hoje vai premiar a música caboverdiana. Bom, é sempre agradável, vou ter uma sensação de dever cumprido, que é verdadeiramente aquilo que vou te pôr na boa música, de alguma maneira vou te dar até um feedback, e um feedback também de parte do público e de um evento também grandioso, de modo é esse, é só te fazer a nós entender que é nosso caminho direito, e realmente vou ter, porque para mim, para além do movimento de protesto e de luta, rap também é uma forma de levar mensagem de conforto e carinho para as pessoas que me estejam. O single que me pôr na rua é uma música que tenho de deixar a ver comigo, e o que é que fazia-me entender que as pessoas também estão de deixar a força na ele, que é bom levantar, porque acredito que estão a fazer coisas mudar, e quando é assim que ali que a melhor premiação é pessoas na rua estão a parar, porque dizem-me que as músicas te ajudam a superar seus problemas, e que é lá que para mim vale tudo. Morna é um clássico, está por dentro. É um dia que, como eu disse lá na palca, fui expressado algumas vezes por algumas pessoas, cada via, porque a música de Cabo Verde não é rica em variedade de ritmos, mas Morna, de jogar no ouvido, de passar a fronteira primeiro, e há de respeitar isso. É positivo, é uma gala que já se afirmou no nosso panorama, na nossa agenda anual, é um momento alto para os artistas, é onde eles se sentem acarinhados, homenageados, onde podemos atribuir-lhes o seu mérito e agradecer-lhes por aquilo que eles fazem, porque se dizemos que a música é a nossa riqueza, então temos que agradecer aos fazedores da nossa riqueza. E portanto, esta gala é isso mesmo, é um obrigado, um continue a trabalhar, cada vez melhor, cada vez com mais qualidade, para continuarmos a levar a música de Cabo Verde como um todo, além fronteiras e onde ela merece estar. Sei, conforme eu falei aqui, sei daquilo que nós precisamos para podermos continuar com a nossa carreira, para podermos continuar a alimentar e continuarmos a fazer o nosso trabalho. E hoje em dia é impossível, numa terra que a música é uma coisa que toda a gente conhece, toda a gente usa, e o artista basta passar uma semana que em Cabo Verde vê a sua música na televisão, ouve na rádio, nas discotecas, nos bares, e ele acaba por não ter nenhum reconhecimento em termos monetário para pagar as suas contas ou mesmo para poder gravar o novo trabalho. Tem que continuar a fazer tudo novamente, pedir apoio ou tentar arranjar outro trabalho para financiar o seu próprio trabalho. E acho que já é uma altura de nós também arrumarmos a casa neste lado dos direitos autorais, porque isto vai dar um pouco, vai dar uma independência ao artista, porque eu vou a uma discoteca, pago para beber uma bebida, mas ninguém me paga para tocar as minhas músicas, há algo que não está certo. Então nós, eu como artista acredito que tinha que haver uma instituição dessa, eu como produtor tenho que dar o exemplo de que todos os produtores, todos os eventos ou todos os utilizadores da música devem pagar para utilizar a música, porque a música é como a água, é como a luz, é como uma farinha, ninguém vai roubar uma farinha, ninguém tem uma luz sem pagar final do mês ou água, etc. É um produto, se consomes esse produto tens que pagar. Finalmente é algo que está a começar a funcionar, eles estão a fazer um bom trabalho, a Solange e o Quinto de Santiago, eles é que posso dizer, estão à frente. Nós como os fundadores estamos por detrás a dar aquele apoio e automaticamente todos nós que estamos ligados a qualquer evento, a qualquer discoteca, temos que dar o exemplo de pagar os direitos. Fizemos no ano passado, este ano fizemos, e vamos continuar a fazer e esperando que os outros irão fazer a mesma coisa. Se todos fizerem, os artistas vão ter certeza, uma qualidade de vida melhor e vão estar preparados para gravarem sempre novos trabalhos.